Pessoal, boa noite. Hoje, estamos começando a segunda aula de Informática na Educação do ano de 2021, equivalente ao semestre 2020.2. Boa noite a todos e todas. Hoje, nós vamos falar na nossa disciplina, vamos estar falando sobre metodologias de ensino e de produção de material didático. Na realidade, o nome desta aula é Introdução a Videoaulas 01, tá? O que significa que na próxima aula nós vamos ter uma Introdução a Videoaulas 02 e também teremos uma Introdução a Videoaulas 03, que vai ser mais uma oficina, tá? Com um dos alunos que trabalha comigo no Labepam, tá? Trabalhando uma oficina sobre direitos autorais e sobre vídeo, tá? Então, inicialmente, eu queria dizer para vocês como que surgiu essa ideia da Introdução do Curso de Videoaulas. No ano passado, quando nós tivemos a pandemia, muitos alunos e muitos conhecidos, muitas pessoas, vieram até nós perguntando, pedindo para fazer uma videoaula, para preparar uma videoaula, reclamando que estavam cobrando videoaula na escola onde fulano trabalhava, onde o Bertano trabalhava. Então, de repente, a gente viu que a videoaula, com essa pandemia, se tornou uma necessidade, tá? Então, daí, nós pensamos em fazer um curso para trabalhar sobre videoaulas pelo papo, tá? Esse curso, nós fizemos quatro versões pelo Google Meet, tá? E foi muito interessante o trabalho em si. Tivemos mais de 80% de aproveitamento do curso, tá? E agora a gente está formalizando esse curso como um curso à distância MOC, tá? Que já terminamos a primeira versão esse ano, estamos terminando o processo, tá? E a gente tem visto que tem dado bons resultados, tá? Inclusive, hoje, o professor João de Deus, da faculdade de educação, que fez o curso, ele falou muito interessante o curso, eu já estou utilizando nas minhas aulas. Então, a ideia de disciplina também de informática educativa, a gente colocar partes do curso de videoaulas, é porque vocês, de alguma forma, com essa crise que nós estamos encontrando, tá? Vocês vão ser cobrados por videoaula também, tá? Videoaula, podcast, são coisas que estão em alta, tá? E estão em alta pelo seguinte motivo, tá? Há 10 anos atrás, eu tive um aluno chamado Kelsen de Oliveira, que hoje é professor de educação matemática no Instituto Federal do Pernambuco, e o Kelsen, ele fez a pesquisa dele sobre educação matemática, né? Já naquela época, havia o uso didático das videoaulas no ensino de matemática. Nós preparamos um experimento que foi o seguinte, né? Na minha tese de doutorado, que é de 2006, nós fizemos o seguinte, pegamos os exercícios da minha tese de doutorado, com um software de geometria dinâmica chamado GeoGebra, tá? Eu era orientando o professor Hermínio Gózzi, esteto coordenador do Laboratório Multimeios, e eu me lembro, naquela época, né? Que nós fizemos a aplicação dessas atividades no colégio militar, com os professores do colégio, com os estudantes do colégio militar, e com os estudantes das escolas públicas daqui de Fortaleza, tá? E ele pegou os mesmos exercícios que eu utilizei no doutorado e ele fez um curso totalmente filmado e disponibilizado no YouTube, tá? Pense que em 2009, 2010, o YouTube ainda era uma novidade, né? E nós fizemos o seguinte, trabalhamos com duas turmas de cinco alunos, uma turma experimental, tá? Que trabalharia com as filmagens das atividades, tá? E teria o apoio de um estudante preparado para o Kelsen, e com outra turma que trabalharia no laboratório presencialmente, como eu trabalhava em 2006. E o que aconteceu de interessante? Após as aplicações, nós fizemos a comparação entre as turmas. E nós verificamos o seguinte, fizemos um pós-teste para ver o quanto que eles tinham memorizado, o quanto que eles tinham tido de habilidades novas, o quanto que eles tinham aprendido de geometria, e o que nos surpreendeu. Os meninos do curso à distância foram melhor avaliados que os meninos do curso experimental. Daí começamos a questionar, né? Por que isso aconteceu? Fomos entrevistá-los. E, de repente, nas entrevistas, uma das participantes, ela mencionou o seguinte, professor, é mais fácil para a gente assistir a videoaula, porque eu posso voltar quantas vezes eu quiser naquele ponto o qual eu não tinha compreendido direito. Eu posso ver quantas vezes, quando necessário, como o professor utilizava a régua e o compasso no computador, como que ele fazia as construções geométricas. Então, nós atribuímos que, por esse motivo, os meninos iam melhor no curso de videoaula. Mas, por outro lado, eles também reclamaram muito sobre um fator, que o vídeo não captava a presença do professor, que é um fator emocional para eles, que pesa muito. Então, veja só, a videoaula hoje está sendo utilizada com grande maestria por vários professores, mas ele apresenta uma vantagem que é muito importante. É a possibilidade de você rever, quantas vezes for necessário, aquele procedimento difícil de se fazer. Então, esse é um aspecto interessante que a gente notabiliza para os cursos de videoaula. E há várias formas de se utilizar um curso de videoaulas. Podemos colocar inserido, por exemplo, na educação à distância. Podemos colocar um vídeo de longa duração como atividade didática. Posso colocar um vídeo de curta duração para explicar uma atividade ou procedimento sozinho. Então, hoje, em 2021, já há 12 anos, da época em que eu vi com o Kelsa essas coisas, o mundo descobriu a videoaula, mas de uma forma que não foi nada didática, que foi no ensino emergencial da pandemia. Ou seja, muitos professores e muitos sistemas educacionais pensaram assim, todo professor tem um celular, todo professor sabe como fazer um vídeo, então, vamos botar eles para poder fazer video recursos, para que eles possam fazer videoaula das suas explicações para os alunos. mas o que acontece é que os professores dos sistemas educacionais não foram preparados para o mesmo. É preciso entender que, para se trabalhar com videoaulas, existem metodologias de ensino e de produção de material didático. Então, é por esse motivo que nós estamos introduzindo esses aspectos no começo da disciplina de informática educativa. se, porventura, houver alguém que já fez o nosso curso de como fazer videoaulas, que, pelo par, porque, às vezes, tem alguns alunos que participaram do processo, então, eu peço para que eles compreendam que aqui nós vamos fazer um resumidão, tá? A gente vai fazer três aulas que vão ser um resumo daquele curso que nós propomos para o pessoal que era um curso de duas semanas e 40 horas, tá certo? E a gente vai, ao final do curso, vocês vão tentar desenvolver uma videoaula de 10 minutos, tá? Então, desde já, eu reforço isso. Vocês estejam atentos a temas que vocês possam fazer, a coisas que vocês possam investigar. Tá certo? Professor. Pois não, minha jovem. Não, só uma pergunta. Então, quando o senhor fala curso, o que a gente está fazendo também faz parte de um curso, é isso? Informática na educação é um curso. Tá? Entendi. Então, mas esse vídeo de 10 minutos que o senhor está falando, é aquele do trabalho final ou já é outro? Sim, do trabalho final. Ah, tá, tá certo. Isso que eu fiquei na dúvida. Pronto, tá bom. Do trabalho final, tá? É bom que você pergunte para poder tirar e ir sanando algumas dúvidas que possam ocorrer no meio do caminho. Tá bom? Mas vídeo, valendo nota, a gente vai só cobrar realmente no final. Tá? Então, vamos começando. Então, em primeiro lugar, quando a gente trabalha com vídeo-aulas, existem algumas questões que surgem para nós como questões de grande importância. como, por exemplo, eu estou lidando com o produto educacional vídeo, pensando em fazer vídeo-aulas, tá? Ou pensando em desenvolver um material didático que eu possa utilizar, uma primeira coisa que eu preciso perguntar é o que são artefatos culturais na educação, tá? Esse é um conceito vigotskiano, tá? Não diz respeito ao conceito de mediação que a gente vê muito, fala muito na educação, tá? O conceito de mediação, vamos dizer que é um ponto de partida, tá? E esse conceito de artefato cultural que o Vigotsky se desenvolveu no final da vida dele com os alunos dele. Eu vou, talvez, fazer uma prevenção daqui a pouco sobre isso. Tá? Então, o que são os artefatos culturais na educação? O que é o uso instrumental na educação? Então, quando vocês ouvirem falar de artefatos culturais, vocês atentem que ele tem uma ligação direta com o uso instrumental, tá? Por exemplo, vocês têm, de repente, para fazer alguma anotação, alguma coisa, vocês têm aí do lado de vocês um papel e uma caneta. Esse papel e a caneta, eles são artefatos culturais para que vocês possam deter a aprendizagem de vocês. Tá? Então, o que são artefatos culturais e o que são instrumentos, o que é o uso instrumental são coisas que estão ligadas, que estão relacionadas. Quando o vídeo é artefato cultural e quando ele faz parte do uso instrumental, tá? Também a gente precisa ter essa ideia para poder ter a ideia do uso das ferramentas reputacionais. O que é mediação instrumental midiática, tá? Mediação instrumental midiática é o que muitas vezes acontece na autoescola, muitas vezes acontece quando você vai ensinar culinária a alguém, muitas vezes essa mediação instrumental ela ocorre quando vamos ensinar uma técnica, um processo para a alguém. Quando o artefato cultural é uma forma de mediação educacional, como se utiliza o vídeo em uma perspectiva sócio-interacionista e como as concepções sobre artefatos culturais afetam as videoaulas, sendo o mais específico para as nossas aulas, tá? Então, artefato cultural. Eu vou pedir para que um de vocês poderia ler para mim, que eu tenho que beber água, minha boca secou de repente. Eu posso ler. Eu vou pegar um copo de água, tá? Pode fazer na leitura. Tá. Artefatos culturais. Os artefatos culturais são simultaneamente ideias conceituais e materiais. São ideias na medida em que contém, na forma codificada, as interações das quais eles previamente fizeram parte. Tais artefatos existem apenas na medida em que um esteja corporificados na materialidade. Isso se aplica à linguagem de discurso, tanto quanto às formas de artefato mais usualmente assinalados. Na medida em que medeiam a interação com o mundo, os artefatos culturais podem também ser considerados instrumentos. Ok. Perfeito. Muito obrigado, Rebeca. Professor, eu li, mas eu não entendi nada, sendo bem sincera. Ótimo, ótimo. Vamos começar por onde você não entendeu. Que é tudo. Tudo. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar a seguinte situação. Primeiro lugar, quem aqui já conhece alguma coisa sobre Vigóxia? Eu conheço. Eu conheço. Acho que todo mundo psicologia de educação aí. Quando a gente fala de educação à distância, quando a gente fala de tecnologias, a gente é obrigado a pensar em Vigóxia. Alguém tem uma ideia por quê? sistema de educação. Porque ele fala da mediação entre professor, aluno e... E o que mais? Professor, aluno e o que mais? O indivíduo com o meio. Certo. Perfeito. Então, quando a gente pensa em interação ser humano e... pensamos na interação, pensando no professor e aluno, e pensando também o conhecimento, aí entra Vigóxia. Vigóxia, ele trabalha um conceito de mediação que é o seguinte. Liguei o vídeo para que vocês me vejam nesse momento. Vigóxia, por exemplo, ele fez uma coisa que ninguém pensou naquela época. Naquela época, Vigóxia, que ele fazia parte da antiga União Soviética, ele teve acesso aos estudos de Pavlov. Os estudos de Pavlov é o que vocês viram no começo de psicologia da aprendizagem. Basicamente, se fala daquele experimento do cachorro de Pavlov, de Pavlov, cachorro que salivava de Pavlov. Vocês lembram do experimento? Qual era? Criar um estímulo. O estímulo, ele provoca uma reação no cachorro, tipo, toca a campainha, o cachorro começa a salivar, porque você vai adestrando ele dando comida. Só que é um experimento que ele critica e muito. Perfeito. Óbvio. Mas, critica-se muito, com certeza, mas o que eu quero chamar a atenção é que ele teve acesso àquele estudo que era um estudo de etologia animal em laboratório. Etologia é a ciência que estuda o comportamento animal. Então, ele tinha acesso aos estudos de Pavlov, que eram os estudos de etologia de laboratório. E ele teve acesso também a estudos do Ocidente de pessoas que iam a campo estudar etologia. Faziam observações, ficavam escondidas atrás de moita, muitas vezes observando, porque naquela época uma câmera para filmar era uma coisa rara. Então, a pessoa ia e anotava o que aquele animal fazia. Em loco, né? Então, você tem na etologia dois tipos de estudo, que é estudar o animal no laboratório e estudar o animal no campo. E, desses estudos que ele observou, ele procurava indícios sobre o nascimento da cognição. Então, ele observou uma coisa interessante. Os animais, eles têm uma linguagem, eles se comunicam entre eles. Existem estruturas, que eu estou representando aqui com a minha mão, que são estruturas de comunicação. Mas ele também observou, digamos que Pavlov tivesse pegado um estudo, hipotaticamente, um estudo aqui no Ceará, de repente, se observava um jegue coçando as costas num poste, de repente, como o jegue fazia isso, estava resolvendo um problema, que era o problema de como tirar talvez um inseto, como tirar alguma coisa das costas, se esfregando em alguma coisa. Então, ele também observou que existiam estruturas que não eram as estruturas de comunicação, mas eram estruturas de resolução de problema, que nós chamamos de raciocínio. Então, ele observou que haviam estruturas de comunicação, estruturas de raciocínio, que ele vai chamar de pensamento. Ele vai chamar no primeiro livro dele de pensamento, pensamento de linguagem, ele fala dessa comunicação, como a fala, e ele fala do pensamento. Então, as estruturas de comunicação, ele vai observar que nos animais evolutivamente mais distantes, essas estruturas estão bem separadas, mas quando você chega no grupo dos maníperos, essas estruturas estão bem próximas. E no nosso grupo, que é o grupo dos primatas, essa estrutura se funde com a outra estrutura, se tornando uma estrutura só que nós chamamos por mediação. Então, aqui as minhas duas mãos estão representando a mediação. E na mediação, o que ocorre de diferente? O pensamento organiza a linguagem e a linguagem organiza o pensamento. Isso ele falou em pensamento e linguagem, que é o livro dele mais conhecido. Mas, com o passar dos anos, quando ele desenvolveu já os estudos cognitivos dele, ele começou a observar que no mundo da cultura parecia que em alguns instrumentos carregavam esse elemento chamado mediação. Por exemplo, num lápis, numa caneta, ele fez aquele experimento que a G fez de dar papel e caneta para uma criança. Ele observou que a criança batia a caneta, tudo mais, até que, de repente, saía um risco e daí ela começava a riscar no papel. Aquele momento para ele foi um momento interessante. foi interessante porque ele descobriu uma outra forma de teste drive de fato. A gente descobriu arriscar e aquele arriscar é como se a gente estivesse testando a potencialidade da caneta. Na realidade, o bebê, quando pega o lápis, a caneta e o papel, ele está fazendo um teste drive. Depois, quando ele vai fazer alguns esboços, que parecem muitas vezes um desenho do corpo humano ou o desenho do que o ser humano estaria carregando, ele já vai tentando adquirir uma linguagem. Então, veja bem, ele percebeu que esses instrumentos viabilizavam a comunicação entre pessoas. Então, daí, ele já estava por volta de 1937, quase morrendo, Lúria, com os alunos de Vigótsky, começaram a trabalhar uma psicologia voltada aos artefatos culturais. Então, por isso que se diz, os artefatos culturais são simultaneamente ideais, mas eles são conceituais e materiais. São ideais na medida em que contém na forma codificada as interações das quais eles previamente fizeram parte. tais artefatos existem apenas na medida em que estejam corporificados na materialidade. A caneta foi inventada por alguém, mas ela está corporificada na materialidade dela. Nós pegamos a caneta, esticamos, é um objeto que carrega em si um formato pedagógico. Você toca nesse objeto, você pega esse objeto, ele não vai dizer que ele é pedagógico, mas quando você tenta experimentar ele e sai um risco dele, ele está expressando, ele está te ensinando, ele está induzindo você a fazer algo. então ele carrega, quando eu boto a tampa da caneta, quando eu boto a tampa aqui atrás, ou quando eu boto a tampa aqui, ele está me ensinando. Professor, aqui é onde? Não entendi. Aqui na caneta. Aqui na caneta, eu estou mostrando a caneta aqui, desculpa, Geísson, falha nossa, eu estou pegando a caneta aqui e estou tirando a caneta, estou tirando a tampa da caneta, ou tirando a caneta da tampa, e estou colocando a tampa da caneta do outro lado da caneta. então eu estou mostrando que a tampa da caneta aqui, ela obedece o formato designer da caneta. Está certo? Ok. me perdoe. Então veja só, nós estamos aqui, aqui que eu falo na caneta, nós estamos corporificando o sentido disso. Assim como, por exemplo, o copo, ele me ensina a fazer o quê? Eu bato o copo, tudo mais, eu taco o copo, ele quebra, mas eu estou observando o copo, tá? Eu vejo que eu posso colocar dentro do copo líquidos para que eu possa beber. O copo está me ensinando o quê? Está me ensinando a beber através dele, o formato dele. Carrega um designer e esse designer é um designer pedagógico, tá? Então, os artefatos culturais, eles são simultaneamente ideais. Ideais no sentido que dentro do copo cabe algo dentro dele, tá? Cabe em líquidos, tá? Pode caber um objeto aqui, tá? Mas dentro do copo eu contém o algo, tá? E esse algo que esse copo pode conter é ideal, tá? É uma concepção idealizada e materializada quando eu coloco líquido e bebo esse líquido. Então, nesse sentido, os artefatos culturais são simultaneamente ideais e materiais. São ideais na medida em que contém, na forma codificada, as interações às quais eles previamente fizeram parte. uma cadeira carrega em si a ideia de você poder se sentar, tá certo? Carregam em si essa ideia, tá? Então, quando eu falo carreira, quando eu falo cadeira do ponto de vista filosófico, vocês já imaginam isso. Mas eu também posso usar a cadeira para os fins aos quais ela não foi feita. Então, eu quero trocar uma lâmpada que está lá em cima no teto. Eu não tenho uma escada aqui, eu tenho uma cadeira. Será que dá para eu trocar a lâmpada da sala subindo sobre a cadeira? Então, eu estou fazendo agora um uso instrumental diferente do qual a cadeira foi idealizada para poder ser feita. Então, o artefato cultural, tá? Ele carrega em si uma pedagogia, tá? Na medida em que medeio a interação com o mundo, os artefatos culturais podem também ser considerados instrumentos instrumentos, tá? Então, os artefatos culturais, eles são instrumentos. Uma garrafa, um copo, um lápis, uma caneta, são instrumentais. É o ferramental físico, tá? No caso nosso do computador, nós temos um outro problema. O computador, ele pode, ele carrega duas coisas, o hardware, que é o equipamento, é a parte equipamento com a qual eu tenho contato, e temos uma parte chamada software, que é uma parte que transforma o computador em várias ferramentas. Por exemplo, aqui nós estamos usando o computador através de um software, o Google Meeting, que permite nos fazer a comunicação, e eu estou utilizando ainda um PowerPoint para poder apresentar essa apresentação. Posso transformar numa planilha de cálculo, posso transformar em outras coisas, porque o mundo, o digital, do mundo digital, permite transformar o computador em máquinas diferentes. Tá certo? em outras palavras, instrumentos como régua, compasso, cadeira, software, carregam em si concepções idealizadas e os dispositivos comunicacionais para a construção de significados. Portanto, é possível conceber que toda tecnologia carrega elementos que favorecem a representação do conhecimento e dos saberes, que são os saberes que se pretende ensinar, carregando em si um dispositivo que é empate epistemológico e empate pedagógico. Epistemologia e epistemologia é a teoria do conhecimento e a pedagogia é esse processo que carrega as funções de ensino e aprendizagem simultaneamente. Perguntas? Sim. Então, resumindo, artefatos culturais. Tudo aquilo que é objeto que eu utilizo dentro do objetivo final, por exemplo, meu objetivo é uma aula. na aula eu utilizei régua, régua, compasso, eu utilizei uma cadeira para sentar, utilizei o computador para ver as videoaulas, por exemplo. Tudo isso? Envolve tudo isso. A cadeira, mesmo que ela não vai entrar diretamente no processo de ensino e aprendizagem, ela acomoda você fisicamente de tal forma que você possa exercer o seu papel. Está certo? O senhor tinha como fazer um resumo mais claro do que seria o artefato cultural, porque para mim ainda está muito confuso, para ser sincera. Não, não há problema quanto a isso. Confusão é parte da vida. Mas é que o artefato cultural pode ser utilizado diretamente na didática e indiretamente em outras partes. Deixa eu só pegar um pouquinho de água, por favor. Eu volto já. Está certo. Está certo. Pronto. Pronto. Voltei com a... Professor, pensando, eu acho também que a gente pode definir os artefatos como os instrumentos que vão possibilitar essa mediação. Poderia ser isso? Instrumento é uma coisa. Espera só um pouquinho. Instrumento é uma coisa. Instrumento é aquilo que nós utilizamos fisicamente. tá? Então, por exemplo, a caneta pode ser artefato e instrumento. Tá? Eu posso explicar para uma menina, eu posso dar a ideia de uma caneta mágica que não existe, existe na imaginação dela. A caneta mágica da imaginação dela é um artefato. tá certo? Mas só que ela vai representar essa caneta mágica da imaginação dela, pode ser um giz, pode ser um giz de cera, pode ser uma caneta como essa e a folha de papel pode ser até um madeirite, tá certo? Então, o artefato cultural que ela está usando pode não corresponder a idealização que ela faz. O artefato cultural, como está dito aqui, ele carrega esse elemento ideal, tá? Esse elemento conceitual. Professor, qual a diferença de artefato e de instrumental que eu estou voando aqui? A ideia do artefato é a ideia que, por exemplo, um arqueólogo carrega. É a ideia que um sociólogo que trabalha com o conhecimento carrega. Quando você vai para uma escavação, tá? Você está à procura de artefatos, tá? Mas, na realidade, você está buscando instrumentos que possam ter sido uma ferramenta. Então, uma pedra devidamente lascada de um lado só, tá? Então, um especialista em arqueologia vai olhar para aquela pedra como um tipo de faca que é utilizada para um determinado tipo de corte, tá certo? Ainda que aquilo não seja uma faca para um camponês, pode ser apenas uma pedra, para o cientista, o nome correto que nós utilizamos para comunicar essa ideia é a ideia de artefato, tá? Na psicologia, nós também usamos essa ideia do artefato, tá? para poder falar, por exemplo, hoje em dia, nós falamos, para, meu cachorro, hoje em dia nós falamos sobre artefatos digitais, tá? Nós podemos falar sobre artefatos digitais, um determinado tipo de software, um jogo educativo, tá? Ele pode ser um conjunto de artefatos digitais, tá? para que nós possamos fazer ações digitalmente, tá? Uma ação digital, às vezes, pode ser você pegar um objeto com mouse, levar daqui para cá, fazer a movimentação, transladar, tá? Por uma superfície, o objeto, ainda que a superfície, ela só exista no computador, e eu tenha, tá certo? uma visualização, e eu tenha, além da visualização, a percepção de mudança dimensional, ou seja, mudanças de x e y, tá? Então, quando nós falamos de artefatos culturais, nós estamos falando disso, tá certo? eles são instrumentais, tá? Mas, eles são ideais também, eles carregam uma materialidade, tá? E essa materialidade que lhe carrega, tá? Às vezes, podemos visualizar, às vezes, nós não podemos visualizar a própria mente, somos obrigados a entender conceitualmente, tá? Na matemática, por exemplo, eu trabalho com ponto, reto e plano, nenhum desses três, nem ponto, nem reta, nem plano, existem de fato, tá? Eu posso representar com um objeto um ponto, tá? Eu posso representar com essa caneta uma reta, um segmento de reta, mas se eu for pensar a extensão dessa caneta até o infinito, tá? Aí, eu já estou trabalhando idealmente. Ok? Alguma dúvida ainda, gente? Professor, é a Clélia, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Então, se eu entendi, certo? Esses artefatos culturais, eles podem ser conceitos, é isso? Exatamente. Eles podem ser conceituais e materiais. E a partir do momento que eles são corporificados, ou seja, que eles ganham matéria, se aplicando aí no que o senhor chama nesse discurso da linguagem, junto com o discurso que o senhor explicou com o Vigotes, né? Então, é só a partir desse momento que ele pode se tornar, que ele pode se tornar, não, que ele passa a interagir e a partir dessa interação é que ele passa a ser considerado um instrumento. Exatamente. E é a diferença entre o instrumento e o artefato cultural. Entendi direito? Exatamente. Entenda mais uma coisa que talvez seja muito importante. Sério? Vai ter uma série de conceitos que a gente vai falar daqui a pouco que vão dar origem a duas ciências, tá? Que na França, na Europa, levaram muito a sério, tá? Que é a engenharia didática e a engenharia pedagógica. E eu já digo para você que a engenharia pedagógica ela vessa sobre todos os produtos que nós temos. e o pedagogo ele não sabe aqui no Brasil que existe essa engenharia pedagógica. Eu tô sabendo agora. Exatamente. Inclusive, eu achei...